olá pessoal bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas tudo bem com vocês espero que sim e hoje o vídeo é sobre costocondrite você já ouviu falar então se você já ouviu falar e quer saber mais a respeito das causas do tratamento dos sintomas assista esse vídeo até o final e se você gostar você deixa o seu jóia se você não foi inscrito se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar que aqui tem muito conteúdo relacionado a doenças autoimune e esse vídeo eu resolvi fazer porque se eu não me engano acho que uma das inscritas acho que a lu ela comentou a respeito que ela foi diagnosticada com uma costocondrite se não me engano é isso mesmo e ela comentou a respeito eu nunca tinha ouvido falar gente então resolvi fazer um vídeo bem detalhado em relação a isso então bora lá também saber todo mundo junto aí a respeito da costocondrite final do vídeo eu volto para a gente comentar mais um pouquinho bora lá o que é costocondrite é uma inflamação na cartilagem que conecta aí uma costela ao externo ou da própria costela ela leva as dores no peito semelhante a de um ataque cardíaco ou outros problemas cardíacos quando ela está acompanhada de inchaço a condição é chamada de síndrome de tilstice causas a maioria dos casos de costocondrite tem causas desconhecidas porém para alguns casos existe aí trauma no torx como um impacto de uma queda ou acidente de carro esforço físico de alguma atividade como levantamento de peso exercícios extenuante movimentos repetitivos incluindo e tosse severas tumores na articulação costoternal alguns tipos de artrite e algum vírus e doenças respiratórias como tuberculose sífilis e aspergilose que pode causar inflamação nas articulações fatores de risco a costocondrite é mais comum em mulheres e em pessoas com mais de 40 anos os ricos os riscos também aumenta se a pessoa participar de atividades de alto impacto executar certos tipos de trabalhos manuais ter alergias e se expor a substâncias que causem aí essas alergias ter artrite reumatoide ter espondilite anquilosante ter síndrome de reiter sintomas de costocondrite a dor e sensibilidade associada à costocondrite tem os seguintes sintomas ocorre do lado esquerdo do peito afeta mais de uma costela e piora quando a pessoa respira profundamente ou tosse buscando ajuda médica tem aí dificuldade para respirar tem febre alta tem sinais de infecção como vermelhidão pulso e aumento do inchaço nas articulações das costelas o problema continua ou pior após a medicação e sentir náuseas e também tenha sudorese isso mesmo procure buscar ajuda médica em caso de emergência se você tiver a febre alta que não responde a medicamentos de redução se você sentir dor no peito persistente associada náuseas a sudorese que é no caso suor dor no braço esquerdo ou qualquer tipo de dor no peito generalizada que não está bem localizada na consulta médicos especialistas que pode diagnosticar aí uma costocondrite são aí o clínico geral e ortopedistas como sintomas da costocondrite são semelhantes a de problemas cardíacos é comum a pessoa se consultar primeiro com cardiologista e após não ser constatado aí nenhuma complicação cardíaca a pessoa encaminhada e para o ortopedista estar preparado para consulta pode também facilitar o diagnóstico e otimizar o tempo dessa forma você pode chegar a consultar aí tendo aí algumas informação é importante ter uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo que eles apareceram um histórico médico incluindo aí outras condições que você possa ter e medicamentos ou suprimentos que você tome com regularidade e se possível peça aí para uma pessoa te acompanhar o médico provavelmente vai fazer uma série de perguntas óbvio e ele vai querer saber quando você começou a sentir esses sintomas se os sintomas pioraram ao longo do tempo onde está localizado a dor o que você percebeu que piora da sua dor alguma coisa é que parece aí mudar e atenuar essa dor se você está tendo alguma dificuldade necessidade para respirar se algum exercício ou esforço físico piora os sintomas se você tem alguma infecção respiratória recentemente é se você tem uma lesão no seu peito se você teve também uma lesão no seu peito recentemente ou se você foi diagnosticado com qualquer outra condição médica se você recentemente experimentou uma quantidade significativa de estresse se você está ciente de qualquer histórico de problemas cardíacos na família também muito importante levar suas dúvidas para consulta por escrito começando pelas mais importantes isso garante aí que você vai conseguir as respostas para todas as perguntas relevantes antes da consulta acabar para a costocondrite algumas perguntas básicas inclui aí o que está provavelmente causando esses sintomas e essa condição e se existe outras possíveis para os sintomas ou a condição que tipo de exame você precisa fazer qual tratamento é recomendado caso haja algum que medidas de autocuidado são supersetíveis a ajudar a melhorar os seus sintomas e se você precisa seguir todas as restrições das atividades quais os cuidados que você deve ter em casa quanto tempo demora para os sintomas se resolverem e se existe algum outro tipo de especialista que possa consultar lembrando que não existe aí em fazer outras perguntas caso elas ocorram no momento da consulta então é sempre bom né vamos falar sobre o diagnóstico da costocondrite consiste em um exame físico o médico vai mover a sua caixa torácica ou os braços de determinadas maneiras a fim de tentar aí desencandear os seus sintomas porém os sintomas da costocondrite são semelhantes aos sintomas de alguns problemas cardíacos o médico pode também pedir uma variedade de exames como radiografia do tórax eletrocardiograma e exames de sangue a fim de poder descartar outras condições tratamento de costocondrite normalmente a costocondrite ela se cura por conta própria mas em alguns casos ela pode durar meses então aí tem algumas opções de tratamento que é uso de medicamentos anti-inflamatórios medicamentos contendo aí codeína que pode ser orientado em casos de dores fortes alguns antidepressivos pode ser aí utilizado em caso de dores crônicas e também é medicamentos anticonvulsivos também pode contribuir para controle dessas dores crônicas exercícios de alongamento suaves realizar um procedimento chamado de estimulação elétrica nervosa transcutânea que pode interromper ou mascarar os sinais da dor é desencandear e evitar atividades que piore o problema caso as opções que eu falei não funcione injetar medicamentos diretamente e nas articulações dolorosas pode ser uma opção e óbvio com orientação do seu médico intercalar compressas quentes e frias pode ser uma boa alternativa realizar fisioterapia pode também ajudar muito em relação à dor caso não haja sucesso com os outros tratamento a cirurgia e para a retirada da cartilagem inflamada pode ser realizada obviamente com avaliação do médico caso a constocondrite seja persistente ou crônica o médico pode orientar mudanças permanentes na sua rotina algum tipo de exercício pode ser evitado caso agrave a situação assim como alguns trabalhos manuais o repouso e a fisioterapia também pode ser orientada certifique-se de levar as mãos e manter a higiene adequada em casa a fim de evitar as infecções lavar as mãos tá será que ela tem cura a perspectiva em relação à costocondrite é muito boa a maioria dos pacientes aí responde bem o tratamento né e a chance de recorrência são maiores em quem tem doenças reumatológicas subjacentes existe aí alguma prevenção apesar da causa da constocondrite ser muitas vezes desconhecida existe evidência de que as crianças que carregam mochilas pesadas especialmente sobre um dos ombros corre maior risco de desenvolver a condição infecções respiratórias levantamento de peso exercícios este nome extenuantes também pode aí está ligada com a costocondrite assim as medidas que pode ajudar a prevenir é incentivar seu filho a usar a mochila corretamente evitar atividades que possam desencandear a costocondrite tomar medidas para prevenir infecções respiratórias como lavar bem as mãos evitar compartilhamento de copos e utensílios e limitar exposições a doentes até o próximo artrite hematóide tchau e aí pessoal o que vocês acharam a respeito da costocondrite você viu cada coisa né que aparece às vezes a gente fica com tanta dor assim embaixo do peito do lado e a gente já fica pensando um monte de coisas e às vezes pode estar relacionado a costocondrite lembrando que tem que ter uma avaliação médica tá para tirar as conclusões em relação a costocondrite ou se tem algum problema do coração tá bom gente é é mais um que também eu não sabia né é sempre bom a gente tá sabendo quero mandar um beijo para Ziza Oliveira beijos da dona Fran Laurentino um beijo dona Fran tudo bem com a senhora ela tá comentando aqui no vídeo sobre tudo sobre a espondilite anquilosente que eu fiz parte um parte dois parte três se você não viu vai lá ver tá aqui no canal tenho certeza que vocês vão gostar muito eu vou ver se eu coloco nos cards não sei se eu coloco aqui ou se eu vou colocar aqui é só você clicar que você assiste mas se inscreva se não você não é inscrito quero mandar um beijo pra Ziza Oliveira beijo Ziza tudo bem com você você não me engano você tá lá no grupo né Ziza tá usando lá o e-mail do seu neto o Mike não é tô sabendo tá gostando do grupo lá do WhatsApp Ziza espero que esteja gostando a flor boa noite na boa noite meu amor é espondilite anquilosante é a mesma coisa da artrite hematóide dói as mesmas coisas nós que tem artrite pode ter espondilite anquilosante beijos Renato fica com Deus sim a gente pode sim ter a espondilite ela é um pouco diferenciada né porque ela ataca a parte da coluna né Ziza mas pode ter as duas coisas eu conheço pessoas que tem os dois imagina você já tem todas as inflamações da mão das juntas e aí ter também a espondilite anquilosante que afeta a coluna também beijos Ziza fica com Deus tá tá tudo bem com você espero que esteja tudo bem é gente é cada coisa diferente né que a gente acaba descobrindo não é brinquedo né é sempre a gente surpreende com cada coisa que aparece um abraço por Carlos Azevedo abraço Carlos tudo bem com você ele foi que está no aguardo do vídeo 2 que ele tava ele comentou aqui no espondilite anquilosante parte 1 e tava guardando parte 2 já tá tudo lá espero que esteja gostando quero mandar um beijo para Aline Marinheiro tudo bem Aline ela falou oi Renata não consigo entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo no link da descrição tem Aline tenta entrar lá meu amor se você não conseguir mas consegue porque o link você entra direto tá é depois você me avisa se você conseguiu entrar lá dá um oi Renata consegui entrar sou Aline Marinheiro tá senão aí você tenta é por e-mail falar comigo ou então vai no Instagram que eu te passo tá bom Aline Marinheiro um beijo para você tá tudo bem com você meu amor se eu não me engano acho que é a primeira vez que você comenta aqui né seja muito bem-vinda é Aline Marinheiro deixa eu ver mais comentários eu gosto muito é de quero mandar um abraço para uma Marcelo o show a tudo bem Marcelo com você ele tá comentando aqui no vídeo vídeo sobre espondilite anquilosante parte 2 ele tá falando aqui ó tudo bem fui a há pouco tempo diagnosticado com espondilite e com anquilosante e aí tá aí no tratamento tá indo tudo bem Marcelo depois você fala para a gente como que você tá melhoras aí tá não é fácil né gente a gente conviver com dor ou seja ela qual região do corpo né abraço Marcelo o show a seja bem-vindo aqui porque eu não me engano acho que a primeira vez que você é comenta né e ele tá comentando aqui também é em relação a espondilite anquilosante ele falou quem tem espondilite anquilosante tem muito estresse tem tem bastante viu Marcelo em relação a dor a pessoa já se estressa por si né com relação a dor né mas sim a pessoa se estressa sim abraço Marcelo melhora depois você fala como que tá o seu tratamento aí em relação a espondilite tá grande abraço para você ficar com Deus vai lá participar do grupo do WhatsApp também é muito bom né é e é isso aí gente eu quero agradecer muito vocês aí que estão interagindo no grupo do WhatsApp estão interagindo aí nas redes sociais do artrite isso é muito bom porque muitas pessoas que tentam buscar informação em que ela consiga entender ela possa encontrar aí o canal o grupo do WhatsApp o Facebook Instagram porque eu vejo muitas pessoas reclamando que saem dos grupos por não poder compartilhar por não poder desabafar então aqui você fica à vontade para você compartilhar o vídeo onde você quiser compartilhar tá fique à vontade aí e dá o seu joinha vai ajudar muito o canal a crescer se você quiser ser um membro aí do canal você clica aí no seja membro que você vai ajudar muito o canal crescer sendo um patrocinador do canal e você pode ver alguns vídeos exclusivos aí do meu dia a dia tá bom é lembrando que aqui no canal os vídeos são de segunda a sexta-feira às 8 da noite e no domingo tem a live ao vivo lógico a live é ao vivo tem aí ao vivo para vocês às 8 da noite onde a gente pode estar conversando a respeito dos vídeos da semana e interagindo tá bom então não se esqueça dá um joinha e se você gostou se você assistiu até o final aqui o vídeo você gostou do conteúdo se você tem sugestão de vídeo quer tirar alguma dúvida deixa aqui nos comentários que daí eu faço um vídeo bem detalhadinho tá bom e é isso aí tá se não é inscrito no canal se inscreva eu tenho certeza que você vai gostar tá então bora aí gente comentar bastante comente mesmo que você acha se você tem tem um diagnóstico diferente vamos interagir muito para que outras pessoas possam ver aí e tentar ver se elas também se encaixam aí na mesma condição que você tá fiquem com Deus segunda-feira eu volto às 8 da noite para a gente conversar lembrando que domingo eu tô aqui ao vivo para a gente também conversar às 8 da noite um grande abraço um grande beijo domingo eu volto às 8 da noite mas lembrando segunda também tem artrite segundo de segunda a sexta-feira às 8 da noite as redes sociais do artrite tá aqui embaixo tá só seguir a gente lá beijo e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas fui